A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro entre 2013 e 2014. Além do deputado, foram denunciados o empresário Marcelo Odebrecht e mais duas pessoas. Paulinho teria recebido R$ 1,8 milhão para atuar em favor da empresa no Congresso e também negociar com líderes a diminuição do movimento sindical em obras da Odebrecht em Santos, no litoral paulista. A assessoria do deputado Paulinho da Força informou que ele não vai se manifestar enquanto não tiver acesso ao processo. E a Odebrecht reafirmou que colabora com as autoridades.